Hoje vamos conversar mais uma vez sobre direção de arte. Bem, só para lembrar vocês de uma coisa, eu não estou falando de produção gráfica, não estou falando de direção de arte designer especificamente, embora faça parte do contexto. Lembrem lá no início da primeira aula que eu falei para vocês assim, olha, a direção de arte está em todos os momentos, está no teatro, está no cinema, está na produção de vídeo para a TV, está, obviamente, sim, no designer gráfico, está em gamers, e hoje nós vamos falar especificamente de direção de arte no rádio. Pensem no rádio. O rádio é o mais antigo, a mais antiga mídia de massa. Começou lá em 1920, os primeiros esportes eram coisas assim, muito mal elaboradas, enfim, nós vamos falar até agora, de hoje. O processo histórico está lá no R.A. junto com o material ou em qualquer literatura do gênero. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o rádio, ele provoca a imaginação na gente, é só áudio, tá? E como é que eu vou fazer o esporte para a rádio? Vamos começar pelo briefing, né? Óbvio. Eu vou fazer uma análise do briefing, vou entender o produto e o serviço a fundo, e vou trabalhar com princípios do marketing, que é localizar, além do estudo do produto ou serviço, localizar o público-alvo e seu comportamento. E, obviamente, eu vou falar como eles, para eles, certo? Mas entre esse meio tempo tem tanta coisa que eu posso fazer para o meu esporte de rádio, ele ser muito bom, porque o que a gente vê até hoje são coisas horrorosas. É o mesmo locutor falando uma coisa... A gente não sabe quando é que troca um cliente do outro, né? É muito maltratado. Eu penso assim, ó, minha teoria, tá? Minha teoria, que o rádio, ele já tem, já existe um preconceito sobre ele, com as publicidades atuais. Mais do que isso, muitas vezes preferem televisão, outros meios que dão mais retorno financeiro, como o comissionamento de 20%, né? Aquele BV. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, também, e as agências, eu só mando um texto para a rádio. Uma vez eu fui na rádio e dirigi um esporte, né? E o cara disse, nossa, é só você que vim fazer isso aqui? As outras rádios só mandam textos? O teu roteiro, até onde os backgrounds vão ser utilizados. O que é background? É fundo sonoro, algum efeito especial de som utilizado, tom de voz, timbre de voz, a voz, tudo isso é necessário. O diretor da arte conceber na cabeça, porque eu vou criar para o meu ouvinte uma imagem na mente dele, que é melhor do que isso, né? Então, o rádio tem essas questões. Precisa ser planejado antes de fazer. Na verdade, tudo na vida é planejamento, né? Eu tenho que, como é que eu vou planejar isso? Fazendo um roteiro, obviamente, estudando, antes, como eu falei, os princípios do marketing versus o produto-serviço. Depois, eu me inspiro, eu faço um roteiro. O que eu vou dizer, como eu vou dizer de que forma eu vou dizer, né? E o que eu vou incrementar para a minha comunicação ampliar? Eu sou muito da comunicação ampliada. Existem aqueles detalhes aparentemente insignificantes que estão ali com o propósito de ativar uma outra parte da minha compreensão em relação à comunicação. Estão entendendo? Então, uma vez em sala de aula, eu criei espontaneamente, depois eu captei para mim mesmo o sentido de como fazer um spot de rádio, ele se tornar vivo. É óbvio que muitos consideram cuidado com os efeitos especiais, efeitos sonoros. Concordo. Mas cada caso é um caso, né? Às vezes, eu posso até inverter isso aí, fazer completamente todo o efeito com efeito sonoro. Sabe como? Eu pensei assim, ó. É detergente para a cozinha X, tá? Aí começa um barulho de torneira e de ter louça. Como que a gente lava? Um som, um background sonoro de alguém lavando e aí uma criança de longe grita Mãe, papai chegou! Aí, papai, duas buzinadinhas, cachorro latindo, né? Aí, põe a trilha mágica e, no fim, a gente põe o... E, obviamente, antes disso tudo, seria conveniente criar a qualificação do detergente, criar as qualificações que ele tem, mais isso, mais aquilo, etc. Agregar valor e, sim, entrar com essa novelinha, né? E aí, no final, os nomes de detergente X, mais tempo para a sua família ou mais tempo para você, enfim. Coloca um monte no apelo no final. Então, o que que eu fiz? Eu me lembrei das telenovelas. Antigamente, não existia televisão, mas telenovelas eram muito consumidas e todas elas eram constituídas de excesso de backgrounds, mas é propositalmente necessário para levar o ouvinte a mentalizar aquilo que a gente quer que seja mentalizado. Pronto final. Eu estou falando de contrapartida, que todas as literaturas que eu conheço digam, cuidado com os efeitos especiais, não exagerem. Não, não exagerem. Mas também, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, Magazine Luiza, não, a Casas Bahia, não me lembro qual lá, é puu, 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 cheio de excesso de efeito sonoro. Às vezes, um varijão proporciona isso. Eu não vou fazer isso para vender joia. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Aprendam algumas técnicas e saibam no momento que eu vou utilizá-las, né? Então, rádio é isso. É criar um roteiro, descobrir qual é a voz feminina, infantil ou masculina, que timbre de voz. Eu sugiro que contrate um estúdio e vão dirigir, sabe? Todo mundo lê o roteiro junto e, muitas vezes, saem algumas boas ideias de quem não está envolvido com a criação, né? E isso que eu acho muito importante. E tem muitos detalhes, né? O que vejo bastante é a oferta, não resta dúvida, mas tem que ser uma boa oferta, né? Não trate o esporte como se fosse algo, assim, totalmente comercial. Procure imobilizar mentalmente o ouvinte, como no sentido, vão dizer assim, promover um smartphone. fale assim, tipo, no que ele propõe para você, relação com a família, mandar foto para a família, etc. Procure carregar com um pouco de emocional, ou seja, uma pena emocional nesse sentido, para não ficar dentro de uma coisa muito blá, 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 blá. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu vou dar um exemplo que eu fiz, uma vez, é, assim, existe a psicoacústica, tá? Para ser utilizada na produção de esporte para a rádio. O que é a psicoacústica? Vamos dizer assim, como eu falei há pouco tempo, é um esporte grudado no outro, tá? Esporte em 30 ou 60 segundos, tudo é determinar qual é o objetivo da comunicação, mas é um ligado no outro. Procure ver uma rádio local, vocês vão escutar que o mesmo locutor é que lê todos os textos. Horrível, né? Procure fazer o seguinte, conforme a intenção, mas dois segundos, vocês comprem, vamos dizer, 30 segundos para o cliente e coloquem dois fora. como assim colocar dois segundos fora? O cliente está pagando do início do teu esporte, peça para comprar 30 segundos, dois segundos não acontecer nada, deixa um vazio, silêncio. E logo em seguida procure, conforme o produto ou a necessária comunicação, uma trilha sonora suave e vai aumentando. Gente, isso dá um no cérebro das pessoas, faz com que ela se ligue, porque não tem aquele efeito, uma assalante de o tempo inteiro que a pessoa começa a ficar surda em relação com o que ela está escutando. Esporte ruim é pedir para o ouvinte trocar de estação, é ruim até para uma emissora. As emissoras deveriam cuidar mais disso também, apesar pela qualidade do serviço, como algumas emissoras de televisão fazem hoje em dia. Então, gente, a psicoacústica é uma técnica muito legal para a gente começar a pensar em utilizar. Eu, uma vez, eu utilizei a psicoacústica dentro do comercial. Querem saber como? Eu tinha um cliente que é automecânica, a melhor aqui da região. E aí, eles importaram uma máquina informatizada que alinha chassi com precisão e com eficiência. Aí, o que eu fiz? Eu não me lembro direito do esporte, mas eu me lembro que isso pegou muito bem o período. Foi assim, sabe como as outras oficinas mecânicas alinham o seu chassi? Aí, alguém batendo o latão, o barulhão do latão. E assim, escute só como nós alinhamos o seu chassi. Palavra difícil? Aí, ficou parado uns três segundos ou mais, se não me engano. Aí, não, 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 o seu rádio não saiu do ar, não, não toque, não. nós trabalhamos com a informática e a robotização de precisão para alinhamento e chassi. Vem com a gente. Legal? Gustavo, gente, então é isso. Fique atento a todas as questões próprias. Existe muita técnica, tá? Muita técnica. Eu sugiro que vocês compreendam e assimilhem as melhores para vocês e criem técnicas também para vocês. Afinal de contas, são pessoas de criação, não é verdade? Vamos botar mais vida no rádio. O rádio ainda é um meio de comunicação fantástico, certo? E ele está se atualizando. Do meu ponto de vista, é o que mais se atualizou até em relação à TV. Hoje, eles viraram praticamente TVs, rádio e TV. Você assiste programas de rádios, né? Então, e a TV o que fez? Acho que o caminho meio que inverso, né? Está fazendo outro tipo de plataforma, tipo, onde o jornalismo está, enfim. Mas nós temos que pensar muito em comunicação, tá? E começar a evoluir dentro desse contexto. Obrigado, faça um spot, utilize mais o rádio, é barato, tá? E com eficiência vocês vão ter bons resultados. Falou? Tchau. 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 Tchau.